E aí pessoal, beleza? Metubalo aqui com mais um vídeo do jogo The Witcher 3 e hoje vou trazer aqui pra vocês como conseguir a armadura de alabardeiro redaniana. Então, bora lá! Bom rapaziada, eu estou utilizando aqui a armadura, essa daqui é level 19, o nível necessário ali, e notem que meu level está 21. Porém, em questão de peça da parte, no caso do peito, é a mais forte que eu tenho. E ela também é bem estilosa, como vocês podem ver. Ela dá uma defesa física boa e é bem bonita. Vocês conseguem ela, na verdade, em alguns níveis, que foi o que eu consegui aqui. Por exemplo, assim que vocês chegam aqui em Oxenfurt, praticamente a segunda área, o segundo mapa do jogo, aqui temos o poleiro do corvo, e logo aqui Oxenfurt e logo acima Novigrad. Então, vocês veem aqui, deixa eu mostrar aqui a localização do armeiro, que vocês vão conseguir o diagrama. É bem esse armeiro aqui. Então, vocês podem pegar, por exemplo, aqui essa viagem rápida e já vir aqui nesse armeiro. Ele fica bem nessa praça principal aqui, não tem erro. E a vantagem dele é que, além de vocês comprar o diagrama dele, vocês também conseguem criar a armadura com ele também. Que é uma coisa que só alguns ferreiros conseguem fazer, né? Se você não tiver feito a quest dos ferreiros aí, vocês não vão conseguir fazer esse tipo de armadura. São alguns ferreiros específicos aí que fazem, tá? Nesse caso aqui, ó, não é nem ferreiro, vou corrigir aqui, é armeiro, né? No caso, esse aqui é o armeiro experiente. Então, vamos aqui, ó, criação de itens, tá? Vocês vão comprar esse diagrama dele aqui, tá? Esse diagrama, notem que ele é nível 15. Porque quando eu comprei dele, eu tava no nível abaixo, né? Eu tava nível 14, se eu não me engano. E ele vendeu pra mim já o diagrama nível 15, tá? Então, vocês vêm, compram dele, assim que vocês ficam com o nível 15, vocês conseguem já utilizar essa roupa aqui, tá? E a vantagem é que vocês fazendo ela, vocês vão conseguir usar ela até chegar em Skellig, tá? Aí, assim que chegar em Skellig, eu vou mostrar pra vocês outra localização de outro armeiro. Que vocês vão conseguir comprar essa armadura aqui de um nível acima, que no caso é o nível que eu estou aqui, que é o nível 19, tá? Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó. Vocês vão comprar aqui, ó. Vocês vão pedir pra ele mostrar a mercadoria pra vocês. E bem nesse local aqui, ó. Eu vendi bastante espada pra ele, vai ter os diagramas e vai ter o diagrama aqui dessa armadura, tá beleza? Aí vai estar nível 15. Então vocês pegam, compram dele aí, já faz a armadura com ele. E vocês vão conseguir chegar até em Skellig tranquilamente, utilizando aí essa armadura. Agora vai rolar um corte, a gente vai lá pra Skellig. Chegando lá, eu vou mostrar pra vocês o outro armeiro. A gente vai conseguir essa mesma aqui, essa mesma armadura, tá? Mas um nível acima, beleza? Então bora lá. Bom, chegamos aqui em Skellig, tá? O local aqui, ó, é em Caerthrode, beleza? Eles vão vir pra cá. Chegando em Caerthrode, vocês vêm pra esse local aqui, tá? Fazem viagem rápida aqui, que a gente vai vir nesse armeiro aqui, tá? Então aqui, ó. A gente passa por aqui. Então vem aqui, ó. Chegando aqui, a gente tem o armeiro. Bom, rapaziada, aqui não tem segredo. É só chegar e comprar. Como vocês podem ver, ó, essa daqui, ela já tá nível 22, tá? Quando eu comprei a outra, ela estava nível 19. Então, eu acredito que conforme você vai subindo o level, você vem e compra, entendeu? Eu não sei, assim, exatamente se a cada... Se sobe a cada dois ou três níveis. Eu não sei falar exatamente. Eu sei que quando eu comprei a primeira vez, ela estava nível 19. E agora tem a venda aqui nível 22. Beleza? Então, é isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu gostei. Compartilha. E se não for inscrito aí, peço por gentileza que se inscreva no canal. E também aproveita e ative também o sino de notificações, beleza? Então, até a próxima. Valeu. Fui. 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 Obrigado.